Você já assistiu a um filme longo e de repente na saída, ou de repente depois que o filme termina, ou quando você se encontra com um amigo e você menciona, nossa, eu assisti a esse filme, e a pessoa pergunta, me conta esse filme, e você, como é que eu vou contar um filme de 4 horas de duração, tipo o filme Titanic, em 15 minutos? Eu tô com pressa. Mas pare pra pensar. A gente consegue contar esse filme. Claro, a gente consegue contar a história geral do filme. O que a gente vai tentar fazer hoje aqui é algo um pouco ousado, mas algo necessário. Se a gente entende que no final dos tempos, no final dos tempos, os trabalhadores da última hora serão aqueles trabalhadores que vão levar a mensagem da verdade, e vão estar colhendo os frutos dessa mensagem, talvez num grau de intensidade muito maior do que o que aconteceu no Pentecostes, conforme está registrado no livro de Atos, quando Pedro pregava e 3 mil almas se convertiam, e logo em seguida o livro relata que 5 mil almas se convertiam, e depois o número já passa para multidões. Se a gente acha, se a gente crê realmente que isso vai acontecer, nós temos que estar preparados para contar a história desse livro. E hoje o que a gente vai tentar fazer aqui é tentar imaginar, imagine na sua mente, o GPS, você vai entender, o último grande filme da Terra. Se a gente fosse começar a contar a história da Bíblia, para onde é que a gente começaria? Eu convido você hoje a entrar comigo, a abrir sua mente e imaginar comigo como começou tudo isso, como contar a história desse livro para o seu amigo, para o seu colega, para o seu parente. Para a gente começar a contar a história desse livro, a gente vai entrar direto no assunto, e a nossa história não começa aqui nessa Terra, a nossa história começa no Céu. Eu convido você, aí onde você está, acompanhe os textos na tela, ou abra sua Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 28. Tu eras o querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Em outras versões dizem, no meio das pedras afogueadas andavas. Eu gosto mais dessa versão porque fala do fogo. Continuando o versículo 15, Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O relato no versículo 14 diz, Tu eras o querubim da guarda ungido. O que será que o autor está querendo dizer com o querubim da guarda? O querubim que cobre, querubim cobridor, em outras versões. Essa linguagem, amigos, de querubim cobridor, querubim da guarda, nos remete a algo que Moisés foi instruído a fazer lá no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, Moisés foi instruído a construir um santuário. E esse santuário que ele deveria construir, deveria ter sido e foi feito de acordo com o modelo que ele viu no céu. Esse relato está em Hebreus, capítulo 8, versículo 5. Moisés viu um modelo do santuário celeste e ele foi instruído a construir esse modelo, essa representação do santuário terrestre aqui na Terra. E esse santuário, dentre outras coisas, tinha três compartimentos que a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouquinho. No último desse compartimento, chamado Lugar Santíssimo, havia uma única peça, uma única mobília. E lá nesse compartimento, nessa mobília chamada Arca, Arca da Aliança ou Arca do Testemunho, era como se fosse uma caixa e em cima dessa caixa havia uma tampa. Unido a esta tampa, estavam dois anjos. Esses anjos cobriam seus rostos, suas faces, com a face voltada um para o outro. E a função desse anjo era justamente, o nome que ele leva é justamente querubim cobridor. A função daquele anjo era cobrir, era proteger, era guardar aquilo que estava dentro da Arca. E o que estava dentro da Arca, era exatamente a lei de Deus. Havia três coisas na Arca. O maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. E a função de Lúcifer, como querubim cobridor, era justamente proteger, guardar a santidade da lei. Em Ezequiel 28, versículo 15, diz assim, Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Alguma coisa aconteceu. A primeira batalha no céu, A primeira batalha no céu foi travada por causa da lei de Deus. Sim, porque se a gente entende que iniquidade é pecado, e pecado, conforme diz a Bíblia, é a transgressão da lei, em Apocalipse relata que houve guerra no céu. A primeira batalha no céu. Aliás, batalha e céu parecem termos até antagônicos, né? Mas é isso mesmo, a primeira batalha que aconteceu, aconteceu no céu, e foi por causa da lei de Deus. No Apocalipse, a palavra batalha, a palavra guerra, no grego, quer dizer polemos. Polemos? O que será que significa polemos? Lembra o quê? Polêmica. A primeira batalha no céu se deu por causa de uma grande polêmica. Era como se Lúcifer dissesse, Não precisamos seguir os teus caminhos, Deus. A maneira como o Senhor governa. É possível fazer isso de outra forma. E a primeira batalha no céu se deu por uma grande polêmica. Ou os caminhos de Deus, ou os caminhos de Lúcifer. Lúcifer disse bem isso. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 14, versículos 12 a 14. Um relato acerca de Lúcifer outra vez. Como caíste do céu à estrela da manhã, filho da alva. Em outras versões, diz especificamente, Lúcifer. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração. Olha o que ele dizia. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que Lúcifer queria era exaltar o seu trono, acima do trono de Deus. Lúcifer queria ser santo, talvez como Deus é santo, mas seguindo os seus caminhos. Lúcifer queria a sua maneira de governar e não a maneira de Deus governar. E estabeleceu-se uma grande polêmica no céu. Quais caminhos estão certos? Os de Deus ou os de Lúcifer? A Bíblia relata também em Apocalipse que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás. E com ele foi levado um terço das estrelas do céu. Em outras palavras, com ele foi levado um terço dos anjos do céu. Porque ele conseguiu enganar um terço dessas estrelas, um terço dos anjos. Agora a minha pergunta é, como será que Lúcifer enganou um terço dos anjos do céu? A gente tem que lembrar que no céu, até aquele momento, ninguém conhecia o que era mentira. E muito provavelmente Lúcifer não chegou direto para os anjos dizendo, eu acho que os caminhos de Deus não estão certos, vamos rebelar, fazer uma rebelião aqui, vamos nos unir, vamos unir forças aqui, fazer uma rebelião e atacar o governo de Deus. Isso não seria engano. Isso não seria engano. Lúcifer usou de sutilezas, de argumentos. Por isso que em Ezequiel 28 diz o seguinte, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. Já viu pessoas que gostam de vender a sua ideia? Parece que Ezequiel está falando aqui que a multiplicação do comércio de Lúcifer é como se ele estivesse vendendo a ideia dele acerca das melhores maneiras, de acordo com Lúcifer, de se governar. E na multiplicação do comércio, ao passo que Lúcifer foi vendendo a ideia dele, o interior dele se encheu de violência e ele pecou. E a Bíblia diz, Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. E o versículo 17 continua, Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pôs, para que te contemplem. Parece que aqui a gente tem uma cena de julgamento. Parece que Lúcifer foi lançado por terra, colocado diante de reis, para que eles contemplassem a Lúcifer, para que finalmente julgassem a Lúcifer. Por que que Deus, e talvez você esteja se fazendo essa pergunta agora mesmo, por que que será que Deus não fez zap e destruiu de uma vez por todas Lúcifer? Como ficaria o céu? Lembra que os anjos já tinham sido enganados. Muito provavelmente, se Lúcifer tivesse sido destruído, no momento, muito provavelmente, a dúvida ia permanecer. Já ouviu falar em queima de arquivo? Eu acho que Deus... Aí tem coisa. Lúcifer sabia demais. Lúcifer foi lançado diante de reis, e parece que Deus está jogando o julgamento para outras pessoas. Lúcifer foi lançado diante de reis para que esses reis o contemplassem. A pergunta é... Eu acho que é a pergunta que Lúcifer se fez. Quem será que Deus vai colocar para me julgar? Não sabe Deus que o céu está polarizado em duas partes? Deus e seus anjos? E eu, Lúcifer, e meus anjos? Quem vai me julgar? Repare bem. Nessa história toda, quem está sendo acusado é Deus. Como seria esse julgamento se o acusado, Deus, fosse também o juiz? Lúcifer não teria chance. E Deus, em toda a sua justiça, lança luz por terra. Deus, em toda a sua justiça, lança Lúcifer por terra diante de reis. Para que esses reis contemplem. Agora, quem seriam esses reis? Você já viu um júri popular? Num júri popular, pessoas são especificamente selecionadas para fazer parte, para compor esse júri. E há algumas características que elas precisam ter. Uma dessas características, Uma dessas características que o júri popular, que alguém, para fazer parte do júri popular, precisa ter, é possuir pouco ou nenhum conhecimento do crime. Eu quero adiantar para vocês que os reis, diante dos quais Lúcifer se colocou para ser julgado, seriam, por um momento, Adão e Eva. Seriam, por um momento, a humanidade. Perceba bem, onde estavam Adão e Eva, quando aconteceu a guerra no céu? Nem tinham sido criados. Eles cumprem o primeiro requisito. Possuir pouco ou nenhum conhecimento do crime. Porque lá no tribunal, num júri popular, é lá no tribunal onde as pessoas abrem os livros, onde as pessoas, às vezes, passam dias, semanas enclausuradas, conhecendo o caso. Elas não vão com visões preconcebidas do caso. O júri popular também, para fazer parte do júri popular, você precisa ser um cidadão, cumpridor da lei. Nenhum marginal, nenhum maliante, nenhum fora da lei, é chamado para compor um júri popular. E a gente sabe, a gente entende que quando Adão e Eva nasceram, Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. E a gente vê pela própria Bíblia, que as tuas palavras, como diz a Bíblia, são espírito e vida. As próprias palavras, a própria lei de Deus, a gente pode ser assim, o próprio caráter de Deus, estava dentro de Adão. Eles eram cidadãos, cumpridores da lei. Eles sabiam discernir o certo do errado. Se você abrir sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios, versículos 2 e 3, Eu faço outra pergunta para você. Se você fosse Lúcifer, anjo de luz, que nesse momento já era Satanás, o adversário, se você fosse Satanás, eu sei que ninguém quer ser Satanás, mas coloque-se no lugar de Satanás. Se você fosse Lúcifer e descobrisse que ali estavam colocados diante de você juízes, um júri popular, para te condenar, o que é que passaria pela sua cabeça? O que você tentaria fazer? Isso mesmo. Subornar o júri. E foi exatamente isso que Lúcifer tentou fazer. E Lúcifer se aproximou de Adão e Eva para tentá-los. E a gente conhece a história. Adão e Eva caíram. E ao caírem, eles já não eram mais cidadãos cumpridores da lei. Eles já pecaram. Mas o mais bonito de tudo é que em Gênesis 3, 15, a gente tem a promessa do Evangelho. Jesus Cristo entra no Jardim do Éden. E Jesus Cristo traz a promessa do Evangelho. E a promessa do Evangelho, em outras palavras, é Deus prometendo restaurar o ser humano, a capacidade de cidadão cumpridor da lei de Deus. De um cidadão que sabe discernir o certo do errado. E a promessa do Evangelho. E a promessa do Evangelho